Fala galerinha do Mundo Steel Frame Eu tô aqui com o meu grande professor Almir de Dreal Especialista de Montagem Por que que eu tenho que cortar a chapa de gesso pelo lado branco? Então, muita gente não sabe E às vezes fica com preguiça de ver a placa, né Almir? E aí ele foi, pegou e mostrou pra gente Por que que a gente tem que cortar Sempre pelo lado branco Fazer as marcações pelo lado branco E não ficar com preguiça de ver a placa E fazer a marcação pelo lado marrom, vamos ver? Então ó, você vê o que que aconteceu A gente tem o lado branco todo embeixado Que é o cartão rasgado E esse é o lado que fica aparente pro acabamento, né? O lado marrom como é que ficou? Todo certinho Pra que que o lado que fica escondido Eu vou deixar ele todo bonitinho, certinho? Não precisa, né? Então Almir O lado marrom é sempre pra dentro da estrutura, né? Isso E o lado branco é pra fora Sim, então assim, na verdade a ideia é sempre Marcar e cortar a placa pelo lado branco Se tiver trabalhando com uma RU Pelo lado verde Com certeza Sempre pelo lado E o cartão branco é diferente do cartão marrom? Sim, com certeza Tem mais resistência Tem mais resistência Por isso que a gente tem que sempre deixar o acabadinho bonitinho Aqui ó, pro branco Então não vire a placa ao contrário Não corte ao contrário Faça o corte da sua placa de gesso certinho Gostou dessa dica? Não tava planejada, né? Então se você gostou Curtiu minha dica Dica do professor Almir Curta aqui Deu seu like Deu seu comentário Se você já cortou sua placa alguma vez Ao contrário Da maneira que não devia cortar E ficou assim Toda embaixada Com cartão ruim Conta pra mim Pode deixar o comentário aqui embaixo Beijinho, pessoal Tchau, tchau Tchau